Qual foi o papel de software e serviços na área de TI em 2019 para o Brasil? Nós ainda estamos fechando os números, mas já posso adiantar que em software e serviços foram contratados 30 mil novos profissionais. Isso significa 50% a mais do que nós havíamos proposto. Então nós estamos confiantes que o resultado final de todos os números, de todos os subsetores, será bastante alviçareiro. Essa contratação a mais veio do impacto das novas tecnologias? Essa contratação representa o dinamismo do setor dentro do Brasil e a força que a transformação digital das empresas está exercendo sobre o próprio setor. O Brascom está desenvolvendo agora, dia 1º de abril, o Brascom Tech Forum e há uma série de temas relevantes à mesa em debate. Quais são os mais importantes do ponto de vista da Brascom para serem discutidos? O Brascom Tech Forum tem esse papel de ser a câmara de ressonância de todo o setor de tecnologia da informação e comunicação no Brasil. E refletir sobre o que já fizemos no passado, mas principalmente o que precisamos fazer olhando para o futuro. Certamente, reforma tributária será um ponto importante de debate. A Brascom apoia a reforma tributária condicionada à emenda 44, que foi proposta à PEC 45. E essa emenda fala de desoneração da folha, de extinção de SIDES e de uma série de outras recomendações ligadas à segurança jurídica. Vamos falar também que precisamos concluir o arcabouço institucional da Lei de Proteção de Dados Pessoais. Vamos falar também sobre inteligência artificial e novas tecnologias como computação quântica. A gente não pode ficar só olhando para o dia de hoje, a gente tem que olhar para o dia de amanhã também. E como que nós podemos fazer para revisar e aperfeiçoar os instrumentos de fomento para todo o setor? Tivemos agora a Lei das TICs, a nova Lei de Informática. Precisamos olhar a Lei do Bem e outros instrumentos. Precisamos também olhar com muito, muito cuidado a questão da formação profissional voltada à empregabilidade. Nós temos um grande desafio e uma grande oportunidade com 420 mil novos profissionais sendo contratados no período de seis anos contados a partir do ano passado. Temos que fazer um trabalho grande de revisão de grades curriculares, de instrumentos para manter os jovens dentro das formações profissionais e de introduzir a formação profissional no nível médio, a formação profissional em TIC no nível médio. É uma pauta extremamente extensa, mas, por outro lado, extremamente vibrante. Como é que se avalia, com todas essas pautas, o ano de 2020 para a indústria de software e serviços de TI no Brasil? O otimismo é grande. A indústria tem se demonstrado resiliente, inclusive, aos ciclos econômicos no Brasil. E isso não chega a ser surpreendente. A era digital, ela se traduz sobre nós, sobre a sociedade como um todo e sobre as dinâmicas econômicas de uma forma inexorável. O Brasil tem vocações. O que a gente não pode é perder essas vocações ou diminuir o nosso potencial. A gente tem que acelerar e continuar crescendo nesse setor que é absolutamente estratégico para o Brasil.